Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath da Artital e vamos para mais um tutorial hoje. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês que desejam voltar a alguma versão antiga. Voltar, na verdade, é utilizar alguma versão antiga do Silhouette Studio, tá? Se você não se adaptou por qualquer motivo com o Studio V4, por exemplo, tá bom? Bom, para você poder fazer o update do seu software do Studio, você precisa ir no site da Silhouette America, que é o silhueteamerica.com. E daí você vai vir aqui em cima em Update Software. Aqui você vai ver, olha, a Current Version e a Beta Version. A Current Version é a última versão oficial e a Beta Version é a última versão do Photoshop que está indo em fase de testes, tá? Eu, se puder recomendar, eu recomendo que você baixe sempre as versões correntes, tá? Que elas já foram testadas e aí você pode baixar com mais tranquilidade. A versão Beta, ela geralmente está em testes, então pode ser que tenha um ou outro erro ou algum ou outro bug, tá? Mas agora o foco desse vídeo é o quê? É baixar versões anteriores, tá? Eu, por exemplo, baixei essa última versão 4.1.442 e ela ficou um tanto lenta no meu computador. Então, eu voltei para a minha versão anterior do V4, que é essa daqui que eu estava utilizando e gostando bastante, tá? Que é a versão 4.1.206, que ela estava indo mais rápida do que a última versão do 4.1.442, tá? E aí, além dessa daqui que eu já utilizo, ela já tinha uma outra atualização que eu não tinha feito. E a mais recente é essa daqui. Aqui em Legacy Version, você vai ter todas as versões anteriores do estúdio, inclusive o V2, o extinto V2, que é bem antigão, tá? Mas muitas pessoas gostam muito do V3 e não gostam da versão do V4. Eu já me adaptei, eu acho ele bem legal, então eu utilizo ele, tá? Mas se você quer voltar para o V3, por exemplo, a última versão do V3 é esse 3.8.201 e você pode baixar ele aqui. Você escolhe se você quer para o Mac ou para o Windows, tá? E é isso, era somente esse tutorialzinho que eu queria passar, que as pessoas não encontram as opções das versões anteriores e ficam na dúvida de como que faz para voltar. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe aí o seu likezinho, não se esqueça, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aí de notificações, porque daí quando eu postar um vídeo, o YouTube vai mandar aí para você, amiga, e você vai ver em primeiríssima mão. Tá bom? Deixe o seu comentário se você gostou desse vídeo, se te ajudou, tá? E eu espero que você fique com Deus. Um beijo!